Música 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 Aí pessoal, mais um Bomboio aqui da nossa turma Aí, no terceiro turno, viu Tamos com o Jorgeão Música 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 o senhor já é o seu marcos aí tão na área e o joi o joi tá que me fala essa carga é minha eu tô brigando com carga ali é essa aí eu tô aguardando que a turma parar de brigar lá e a lá eu falei que era bem ele acabar de brigar para ele poder e viajar eu tô falando com você que essa cara não mas ela mostrou aqui ela é essa também não mas atrapalho né vamos lá pegou um grandão aí aqui hoje com a minha cara que ele queria levar minha gasolina caminhão tipo cobra a minha o joi lisboa você sabe o que aconteceu a sua carga estava em cima da minha e a minha pequenininha sumiu e ela é pequenininha lá atrás mesmo que ainda tá eu tava em cima de você é essa terceira idade tá fogo viu bora gente bora decide aí vocês vão sair aí vamos esperar até amanhã para decidir que cague é essas crianças são fogo aí as crianças de 70 anos são fogo e e aí ó lá tá chegando lá o joi já é minha pequenininha e o engate lá chega na turma aí pode passar pessoal vamos tirar uma foto aqui na frente nós estamos do lado do outro aqui vamos vamos lá ó e quem é que você tem para saber é muito importante ele sair mas sair não vai dar eu não vou tirar uma que sair na turma aí na pista aí na pista aí vai todo mundo com a direção só para o que a gente tem que lá no cantor que vai sentar um pedido a gente não pode não se der alguém que ver é que a gente os caras do Pinote que às vezes ai a filha né mas bate na traseira aí então aqui ó vou marcar eu quero é que é grande querendo pego é agora a gente quer né pertinho aqui não é o seu um caminhão aqui aqui grande que é grande que ele no grande que não aonde na bitume é lá naquela parte do visual arredondinho mas vai com carga pra lá vai calar a entrada lá a gente quer ó lá dentro isso aí cheiro de bola eu dei cara não foi? to aqui fora é o calão já é esquerda aí ó bora gente esses caras conversa mais do que os políticos viu a gente ta comendo broa pode ir embora agora pode passar o leitinho com broa ta esperando seu marco ta de que ali ta comendo um suquinho de manga lá depois da linha de trem a direita aí ó pega a pista aí pode pegar a linha do trem não senão não ta de cara com o trem olha que sol esse aí ó não sei carlão ta com sol aí? sol sol tá tá o sol tá tá saindo aí ela tá baixando aí o sol viu? olha que parou a chuva viu? já vai ter de tudo vai ter um minuto vai ter um minuto e o meu GPS fica pra voltar acho que você marcou em grande tempo e daqui a pouco ele já se orienta é que vai dar marcação é é sempre direto agora vai ser um convôio de noite que legal o solzão ali viu mano? parar pra tirar um minuto é isso que eu to falando mas ta caindo né? ta descendo né? ta dando já vai dar nem pra pegar na foto vai dar nem pra pegar na foto só se parar aqui é chega lá no escuro lá chega lá no escuro a gente pode parar antes de dar uma dormida chega lá no meio daí mas não tem aí um lugar pra dormir aí? para no primeiro posto aí onde é que é o nome do Rio? não, mas não adianta não é servidor né? não é servidor né? não adianta não olha aqui meu Deus que legal hein parece uma bola que louco que legal hein vou tirar uma foto vou parar e tirar uma foto para e tirar uma foto o seu migão já ta em parei aqui, vou tirar uma foto essa aqui senão vai sumir ó já vai sumir já caiu lá já sai suspendo já ó o migão já tá do forno o migão já tá do forno cremogema que louco que louco o migão de cremogema boinha do mineiro a boinha do mineiro com o ventinho e a toquinha a toquinha e a toquinha e a toquinha e a toquinha a toquinha fraca e o mioginho o que ta faltando chegar aí ó eu to chegando aí nós paramos aqui pra bater foto aqui E aí, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Agora o flow já era, não, né? Tá aqui na foto? Tem que encostar aqui, pô? Na frente, né? Olha o viradero aqui, ó. Show, mano. Show de imagens. Olha só, que sol. Deixa eu dar um... Opa, subi aqui, já subi um pouco aqui. Um pouquinho aqui, um pouquinho mais. Deixa eu arredar um pouco pra frente, um pouquinho um pouco mais aqui. Olha essa turminha aqui, olha que legal, hein? Meu, tem um outro passando, né? Que legal, hein? Olha essa foto aqui. Essa hora da noite, assim, tá bonito, né? Que legal, hein? Que show. Que legal, hein? Vamos lá. Que legal, tá? Tá, ô, tá. Ainda pegou o cara pra cima. É, tá, tá aí, ó. É bastante como aumentar. Todo mundo indo pro... Grand Canyon. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. é isso aí vamos pegar mais uma foto aqui o seu marco eu vou ficar esperando vocês aqui vocês podem passar aqui que eu vou filmando vocês aqui beleza eu vou dar uma puxadinha ai eu vou dar uma puxada é tranquilo, eles estão com muita amaldade, eles estão com muita amaldade esses comedores que eu vou dar uma puxada meu Deus oi seu marco, sai do seu canhô também canhô de cobra eita show oi meu vai eu vamos lá oi 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 É bacana, olha. É como tudo, menino. É o céu, né? É, o céu tudo... Marra, a gente acabou com a coisa. Só pra direita aqui. Direita? E? A gente tá indo pra cima. É. É. Não, aí você tá entrando errado, hein? A gente tá indo pra outro lugar. Era direto, hein, mano? Não. Não. Eu sou no GPS e o meu tá mais. Tá muito mal lá, hein? Eu não sei. Não tá em nada. Eu tô entrando atrás de vocês aí, mas não é. Toma aí. É assim? É assim. É assim. Então, agora o GPS abriu aqui. Tá. Mas ele tava marcando pro lado, direto. Sim. Agora ele... É o meu tô marcando do BOV. É só você restaurar a navegação lá no Coedas e ele vai cair. Vai cair. Mas eu acho que dava no mesmo, não dava? Acho que não, né? Dava não. Dava não, o quê? Mas tá aí, já tá normal de novo. Estou no esquema novamente. O GPS. Pode ir embora. Parou aí pra tomar um drink na luz? Deixa eu dar uma identizada aqui, né? Deixa eu ver o meu GPS. Deixa eu ver o meu GPS aqui. Como é que tá? Meu GPS tá... Tá normal aí, ó. Tá normal também. Vou restaurar novamente e jogar ele aqui novamente. O pior que não tinha que restaurar é que a carga da agência portuguai era parar. Vai tá tudo certinho. É isso, hein? Vai querer que nós encoste aí, mano? O posto aí? Não, tá tranquilo. Deixa a espiadinha, né? Legalzinho que temos aqui, mano. Só me esqueça do babador, viu? Estamos no friozinho. Babador sim. Chega na bolé, ó. Como é que é que tá paradinha ali que eu parei ali? É o começo já... É o aperto. Eita, ai. Doinha de vinho. Agora eu tô até arrumado pra andar, hein? Doinha de vinho. Caraca, tô feliz aqui. O que é isso? Uh, eu tô jogando. Não, eu tô na bota. De novo, cara. Aí, tá? Eu tô indo embaixo, senhor. Ficou, não? Ficou, não? Ficou. Dona graça. Dona graça. Ficou. 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 A Jampa falou que eu não consigo nem falar, porque vocês escutam a minha voz direto sem nada. Não precisa de... de microfone, não, não. Ficou. Ficou. Ficou, não, não. Ficou. Parece que eu vou ter meu tábio aqui. A gente vai falar. A gente tá, a gente tá falando normal, mas ele tá gritando, mas... É... Eu terei um... Eu terei um... Eu terei um som de ouvir aqui, porque eu não estou me perdendo aqui. Ó... vai embora passou uma flecha aqui direto é direto né olha olha essa rodovia ai é a 10 ela é ruim de pôr está quase cheia eu estou ruim então no primeiro que quiser pega porque ela é difícil o primeiro que tiver nas partes é a 10 é aqui ó direto não é eu já peça passa que entra no túnel aqui ó depois do túnel à direita embaixo passa direto vai direto passa direto depois vem na frente que entra à direita ó na entrada aqui ó de flex até esperar vocês aqui na entrada do flex tá vendo vai embora flex tá aí na minha frente aí o cara se perde o 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